de nossos pais. Eu sei que a senhora não teve oportunidade de conversar com o Arturo, mas ele é uma boa pessoa e sempre disposto a ajudar os outros sem nenhum interesse. Obrigada por me ajudar a ver o Arturo. Foi... Ai... Você nem imagina tudo o que eu senti. O meu coração disparou quando ele estava aqui. Teve um momento... É que eu quase abracei ele, eu não sei como eu me segurei. Você está muito mais tranquila. É, foi muito bom falar com ele. Mas está triste. Ai, Florencia, porque apesar de ele ter me perdoado, agora eu sei que ele também pensava em mim. E ficava se perguntando como eu estaria. Quando nos despedimos, eu senti que nunca mais vou ver ele de novo. Olha, você tem que seguir em frente. Já tem o seu perdão. Que era o que você queria. Já confirmou que ele está bem. É. Mas eu sei que eu não vou vê-lo de novo. Porque tem outra mulher do lado dele que faz ele feliz. E vai ter um filho. Ela vai ter um filho dele. Professor? O que está fazendo por aqui? Vim esclarecer a minha situação com a Teresa. Eu já imaginava. Na verdade, antes eu quero falar com o senhor. Por que você está me contando isso? A coisa com a Joana é diferente da Teresa. Ela tem razão em fazer doce se você ficar passando com as americanas na frente dela. Acha que eu devo insistir com a Joaninha, como o seu pai disse? Bom, no seu caso eu faria isso. Ah, então faça a mesma coisa com a Teresa. Não temos outra opção a não ser insistir. Eu soube que a minha esposa foi lhe incomodar e não devia ter feito isso. No meu nome, no nome dela, eu peço desculpas. Falar com o senhor foi um impulso e a refúgio já se arrependeu. Por que não vai, Mariano? Se você quer quebrar a cara do chefe da Teresa, vai lá. Para quê? Se eu e a Teresa não temos mais nada. Se esse cara quer tentar ficar com ela, eu não posso evitar. Mesmo assim, eu não consigo deixar de me preocupar se a Teresa vai cair na sua armadilha. Então, por ele, vocês terminaram? Eu já expliquei para a dona refúgio que tudo foi um mal entendido. Agradeço ter vindo esclarecer tudo para que a minha filha continue trabalhando com o senhor, tranquila, como sempre. Vamos entrar, vamos. Mariano, vamos para a gandaia para esquecer isso ao estilo José Alfredo. Olha só quem chegou. Entre. Arthur. Luísa? Oi. Senhora, boa noite. Sente-se, por favor. Como foi, professor? Voltou com a sua noiva? Que bom que você veio, Arturo. Porque eu comentava com a mãe da Teresa que podia ficar tranquila com respeito a você. Bom, eu já tinha esclarecido isso com a senhora. Vamos indo, Luísa? Vamos. Eu peço que me perdoe, professor, por ter pensado o mal do senhor. Não se preocupe, minha senhora, já passou. Querem um café? Não, obrigada. Não, não, muito obrigado. Tudo bem. Amanhã conversamos, Teresa. Com licença. Prazer em conhecê-la, senhora. O prazer foi meu, querido. Tchau, Teresa. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muito prazer, com licença. Me perdoe, filha. Eu realmente me sinto muito mal com você. Você escutou, mãe? O professor quer falar comigo amanhã. E você viu como ele estava sério? Uma coisa que tenha comprovado que entre a gente não tem nada de errado. E outra que vá continuar me ajudando. Mas amanhã ele vai me despedir mesmo. Aonde você vai, filha? Escuta, você acha que eu quero ficar nessa casa? Onde a minha mãe só pensa mal de mim? Alô, Raul? E aí, teve mais algum problema com seu pai? Eu te devo um amigo. Muito obrigada por me salvar. Tudo bem, a gente faz o que pode. Mas me diz, o que você veio fazer aqui? Ah, o Paulo me disse que você estava de castigo. E bom, se você vai ficar trancada, não seria ruim ter umas revistas pra ler, não acha? Ah, o Paulo que pediu pra você trazer, como ele é lindo. Madrinha. Eu posso dormir aqui? Você sabe que não precisa de convite. Faz tempo que você não dorme aqui. Quando eu era criança, você sempre dormia aqui comigo. E você deixava como sempre. E me contava tudo do seu marido quando trabalhava na secretaria. Quando me recomendou pra ajeitar os vestidos pra esposa do secretário Bermúdez Guevara. Isso me abriu as portas para outro mundo. Muito diferente deste. É, nada a ver. Outra coisa, madrinha. Falou com o Cuthbert? Muito amor, tá vendo? Muito amor, tá vendo? Saúde, obrigada. Saúde. Mariano, beba uma comigo. Vá em frente, pra você esquecer a dor. Vamos. Não, 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 Cuthbert. Eu vou dirigir, eu não posso beber. Sabe de uma coisa? Me desculpa, mas com essa sua música eu me sinto pior. Desculpa. É melhor eu voltar pro meu táxi. Agora sim, Mariano. Você não vai poder ter dúvidas sobre o professor e eu. Oi, filha. Se tá procurando a madrinha, ela não tá, foi comprar pão. Não, eu queria ver você. O que você quer, pai? A sua mãe preparou um café da manhã delicioso. Panquecas doces. Estamos te esperando pra tomar café, os três juntos, e pra conversar. Faz tanto tempo que não sentamos juntos na mesa. E vai passar muito mais tempo, pai, porque eu não vou tomar café da manhã com a minha mãe nem hoje e nem nunca. Eu vou ficar aqui, morando com a minha madrinha. Filha, seu quarto ficou ótimo. Você precisa de algo. Precisamos comprar mais alguma coisa? Não. Não, pai, obrigada. Não tenho feito outra coisa a não ser comprar desde que chegamos. Bom, ir comer bem, caminhar, ver coisas bonitas, ver museus. Pois vamos continuar a fazer. Vamos passear um pouco e te convido pra jantar. Vamos? Tá, mas espera um pouco. Já que conectaram a internet, quero mandar um e-mail pra Teresa. Fiquei de escrever e não quero que ela pense que eu esqueci dela. Acho que isso é impossível, filha. Isso mesmo. Posso me conectar, madrinha? Claro que sim, nem precisa perguntar. Você sabe que essa casa é tua, pode fazer o que quiser. Obrigada, só quero ver o meu e-mail pra ver o que eu recebi. Que maneiro você ter colocado o serviço de internet. É, sim, você não tem que ficar gastando internet na rua e nem tem por que ficar saindo porque na rua tá cheio de ladrão solto. Foi o melhor presente que pôde me dar, madrinha. Obrigada de verdade. Você sabe que eu vou fazer tudo o que puder pra te deixar feliz, Teresa. Você é a única coisa que eu tenho no mundo. E eu te amo muito. Obrigada por me apoiar agora que eu estou tão triste. Quem sabe se eu vou continuar estudando. Por que diz isso? Não sei se o professor vai continuar pagando os meus estudos depois de tudo que a minha mãe fez. Você disse que tudo se esclareceu? Esclarecemos que a minha mãe estava errada ao pensar mal de mim e do professor. Mas daí que ele me perdoe. Ai, Teresa. Pois se arruma bem, fica bem bonita pra ir trabalhar e finge que não aconteceu nada. Você acha, madrinha? Claro, claro que sim, querida. Olha, você vai aparecer antes do professor pela barreira muito segura de que vai continuar trabalhando com ele e que ele continua pagando seus estudos. Ai, se ele falar abertamente que não, você arranja um jeito de convencer ele. Eu espero poder convencê-lo. Sei que o professor vai estar muito chateado comigo. A Aurora me escreveu. Quero ver. Deixa eu responder. Que bom que você me escreveu. Como está Paris? É lindíssima. Que inveja, Aurora. E como está o Pablito? Já foi operado e está super bem. Manda um beijo meu para ele. Você já conheceu muitos rapazes? Só o filho de um amigo de papai. Faz nada a ver. E você? Continua feliz com o Mariano. Não é? Claro. Estamos ótimos. Nós sabemos que nosso amor é para toda a vida. Eu sou. E agora? Por que você está com tanta pressa passando o uniforme? Eu quero deixar isto pronto, mãe. Mas você não começa a trabalhar amanhã? Ou vai começar hoje? Não, não. Eu começo amanhã. Mas eu prefiro deixar tudo pronto de uma vez. Para não ficar correndo. Então é melhor andar logo. Para você poder ir para o hospital e o Johnny voltar para casa. Para a oficina e trabalhar. Está bom, mãe. Alô? Como está, meu amor? E como está o seu irmão? O Pablito está bem. Parece que a crise passou. Ah, que bom. Porque precisamos nos ver. Ontem não terminamos nossa conversa. E o que você quer conversar, se você duvida de mim? Não, não, não. Me perdoe. É o ciúme que me deixa tão mal. Mas temos que conversar disso pessoalmente. Vá para o apartamento. Nos vemos lá. Só um pouquinho. Nada mais. Sim, claro. Sim. A Eva não está. Posso entrar? Claro. Entre. Oi, querido. Como você está? Não tão bem quanto você, mas... Por favor, senta. Aproveitei que estava aqui perto e vim de uma vez. Porque tenho várias questões para falar com você. Fico feliz que tenha vindo. Porque o primeiro assunto que vamos tratar é sobre nossos filhos. A Eva está proibida de sair de casa. Mas ontem ela fugiu. Ai, Rubem, não a julgue tão duramente. A culpa é sua por deixá-la de castigo. Genoveva, por favor. O que ela fez foi por amor. Ai, o amor nos faz cometer muitas loucuras. E você não se lembra do que fizemos? Mas não estamos falando sobre nós. Estamos falando dos nossos filhos. O nosso ficou... Lá pra trás e faz muito tempo. Sim, mas você continua fazendo das suas, não é? O que quer dizer com isso? Ah, por favor, Rubem. Quer que a gente fale da esperança? Que bom que ainda está aí, Mariano. O que foi, dona Refuge? Ah, eu estou morrendo de vergonha de você. Acusei injustamente o doutor de la barreira e a minha filha. Como é? É, Mariano, eu estava errada. O professor tem uma namorada com quem parece que vai se casar. Então eles não fizeram nada de erro.